Olá, sociedade de consumo pop, bem-vindos de volta. Esse aqui é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 coisas, onde você fica atualizado de todas as novidades, de todos os acontecimentos, de todas as notícias da cultura pop, do mundo do entretenimento, pelo menos do pouco que vem acontecendo nos últimos meses, nessa situação que estamos vivendo, com os cinemas fechados, as produções paradas. Agora está começando a retornar, já deram ok para o Batman começar a filmar de novo. Vamos começar a ter mais notícias a partir de hoje, a seca vai acabar. Mas enquanto isso, todo dia eu estou aqui conversando sobre algum assunto diferente da cultura pop, dos assuntos que vocês adoram. Lembrando que essa conversa aqui, sem corte, despretensiosa, vai para o podcast Deezer, Spotify, iTunes e SoundCloud. Procura lá o 4 coisas com o 4 no lugar do ar, que você também vai ter acesso ao conteúdo em áudio do 4 coisas, se você preferir escutar, no lugar de assistir esse vídeo. Você que está almoçando agora, não comece seu almoço sem mim, muito obrigado. Agradeço também a todo mundo que segue no Instagram. Acabamos de bater ontem à noite, durante a live, que a gente faz domingo toda uma live, todo domingo tem live discutindo assuntos da cultura pop. ontem foi muito legal, contei histórias maravilhosas do meu passado de live action, de Vampiro à Máscara, foi ótimo. E lembrando que a gente chegou a 30 mil seguidores no Instagram, muito obrigado. Meta agora, 40 mil, vamos em frente. Dá um pulinho no Instagram também, arroba4coisas com o 4 no lugar do ar. Vai lá, deixa um direct pra mim. Ah, você viu sexta-feira? Durante sexta-feira, até sábado, todo mundo que deixou direct, tô devendo alguns, mas todo mundo que deixou direct no Instagram, comentando, falando que veio do vídeo dos Novos Mutantes, que eu fiz sexta-feira, ganhou uma caricatura exclusiva. Olha só aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, eu fiz umas 50 caricaturas aqui de seguidores do canal. Todo mundo que comentou ganhou uma caricatura. Foi muito, muito legal. e surpreendente. Tem que cuidar da comunidade, é isso aí. Bom, sem mais delongas, vamos começar nosso assunto de hoje. Eu falei aqui que o Snyder Cut abriu uma franquia de cuts, de Directors Cuts, de corte de diretor. Depois do Zack Snyder, a gente já noticiou aqui no canal, o menino David Ayer também começou a reclamar e dizer que o I cut, que o I cut, e ele fez um tweet aqui dizendo dizendo que o filme dele foi cortado como carne no açougue que reeditaram o Esquadrão Suicida do David Ayer e ele disse aqui no tweet dele tivemos revilmagens porque o tom era muito pesado, era muito sombrio e diz que ele se inspirou em Nolan para fazer o filme. Havia várias cenas de atuações incríveis entre Jared Leto e Mago Robb, Coringa e Arlequina e que o Coringa era apavorante e a Arlequine era complexa e eles tiveram que reeditar, mudar coisa, tirar coisa para ficar mais leve, para ficar um tom mais Marvel e incluíram, claro, cenas da Arlequine trocando de roupa porque afinal de contas a gente ia ficar sem thumbnail se não fosse aquela imagem. Thumbnail aqui no... Como virou Thumbnail aquela imagem? Meu Deus! Mas isso não é interessante porque a gente já falou aqui sobre o David Ayer. A questão agora é a Kate Young que é diretora de Birds of Prey que foi um filme lançado esse ano, início do ano que teve uma uma recepção até que positiva entre os críticos mas uma péssima recepção entre os fãs e ao mesmo tempo não conseguiu encontrar um novo público e teve uma campanha de marketing completamente errada foi vendida para o público errado a Kate Young e o Ian McGregor deram entrevistas desastrosas dando o filme uma impressão de que ele seria mais woke mais lacrador do que foi nem achei esse filme tão lacrador assim mas a campanha de marketing desse filme foi muito que gerou muita má vontade entre os fãs isso é inegável e aparece e aparece aqui uns comentários dando um RT no David I em tudo isso que ele falou sobre o filme dele ser mexido dele ficar menos sombrio de ele se esperar no Nolan e de ter perdido cenas muito boas e que eram pesadas a Kate Young que fez o filme Birds of Prey diretora e que o filme foi rated R ou seja ela podia fazer cenas pesadas se ela quisesse ela escreve sinto muito que isso tenha acontecido com você David eu conheço a dor aí começou né eu conheço a dor que dor é essa e ela não fala diretamente que ela sofreu a mesma coisa no filme Birds of Prey também da Warner também sobre personagens da DC e uma continuação tudo bem distante mas com alguns pontos de ligação com o esquadrão suicida do David Iyer a Alequina por exemplo é a mesma aparece uma foto do Capitão Berank coisas bem pontuais o tom da Alequina é completamente diferente porque esse filme não foi o filme da Kate Young esse filme foi o filme da Margot Robbie a Margot Robbie apostou nesse filme botou grana nesse filme supervisionou o roteiro a Margot Robbie é que fez esse filme esse filme é de perotor a Kate Young só dirigiu inclusive teve que chamar o Chad Starelski pra fazer cena de ação pra deixar o filme mais ágil então ela fala eu conheço a dor ela não fala que dor que é o currículo dela é muito pequeno ela tem um filme que ganhou Sanders e tal que é um filme bastante elogiado e fez Birds of Prey que é um blockbuster logo depois então as pessoas lendo nas entrelinhas sugerem que ela esteja falando de Birds of Prey que ela teve que fazer umas refilmagens e isso levantou de volta um plot que foi vazado que não se se confirmou e começaram a levantar questões o que será que a Kate Young cortou e que plot era esse é o tal do plot das fotos de pênis como é que é a história o Máscara Negra Roman Sionis ele está atrás de um diamante no Birds of Prey certo e esse diamante conteria códigos senhas para contas de banco na Suíça beleza o Sionis queria muito essas contas e ficou meio estranho porque ele já era um cara rico ele já era um cara poderoso daquele lado de Gotham então ele só perdia para o Coringa então que mais poder ele poderia querer aí descobre o seguinte que não era nada originalmente não era a conta de banco que tinha dentro daquele diamante era uma foto de uma estátua de Michelangelo só que feita com o corpo do Máscara Negra do Roman Sionis e o Michelangelo ele está nu e o Sionis também estaria nu e o pênis do Sionis seria num tamanho diminuto e o personagem estaria obcecado em recuperar esse diamante para que ninguém visse o tamanho dos seus documentos combina muito bem com aquele tom maluco do filme aquele tom louco do filme eu acho que ficaria até mais divertido do que essa coisa clichê de Conta na Suíça e aí levantou-se a questão a Grace Randolph que é uma uma youtuber também e crítica de cinema bastante referenciada ela falou ó gente aí tá na cara que a questão aí que está nas entrelinhas é o tal do plot do pênis que foi cortado do filme tiveram que fazer várias refilmares para tirar essa história porque o estúdio mandou tirar que achou de mau gosto sei lá o filme é rated R podia falar pênis à vontade mas enfim outra leitura também que fizeram eu acho até interessante que você colocava o diamante no olho assim em frente da estátua uma estátua que aparece lá na esconderijo lá do Siones e você através do diamante podia ver o órgão genital da estátua e era pequeno e aí o Siones ficava bravo o Siones era mais gay do que ele era já é sugerida que o Sass e o Roman Siones tinham um caso no filme isso era mais explícito no roteiro original eles realmente eram um casal homossexual mesmo fora do armário e isso foi também teria sido também retirado do filme que deixou a Ketian conhecendo essa dor daí a própria Ketian vem falar depois não, não é nada disso nunca teve essa história do pênis a história do pênis é boato é rumor nunca aconteceu nunca esteve na minha ideia nunca foi discutido e você está maluca e a Gracie Randolph fala não, não estou maluca porque parará falei bem do seu filme não sei o que e você é obrigado porque você falou bem do meu filme mas você não conhece os bastidores da produção e pá não tem que conhecer porque eu sou jornalista não sou diretora e eu também fui jornalista então ficaram nessa briga por algum tempo e depois a conversa ainda rendeu mais um tempo a questão que fica é a seguinte se não existe o plot do pênis o que que essa mulher teve que tirar desse filme pra conhecer essa dor o que que tinha em Birds of Prey que foi retirado isso eu queria saber era um tom mais explícito relacionamento dos vilões talvez mas eu fico me perguntando o que que esse filme teria pra merecer uma Katie Young Cut que agora tá sendo discutido aí nos bastidores das redes sociais eu quero saber a sua opinião escreve aqui embaixo o que que você achou nessa história toda que a gente continua conversando aqui nos comentários muito obrigado por assistir e a gente volta em breve com outro vídeo aqui no 4 coisas tchau tchau